O ponto mais importante é essa questão de nós não aumentarmos impostos e fazer um orçamento de acordo com a realidade que nós vivemos nesse momento. Sem considerar nem CPMF, nem a CID, nem qualquer outro tipo de impostos. É importante o governo diminuir as despesas. E de onde tirar essas despesas? Um pouquinho de cada lugar. É o momento de diminuir as despesas e não aumentar a receita. Aumentar a receita talvez na eficiência do governo, mas não em aumento de impostos. Aumentar a receita.